Agora, vamos iniciar com ciências. Vamos estar aí revisando o conteúdo, os diferentes ambientes, onde vamos estar realizando a atividade do caderno de atividades da página 2 a 6. Vamos começar. A diversidade dos ambientes, ambientes naturais e modificados. Página 2 Primeira questão. Cada pessoa tem sua maneira de ler e interpretar os mais diferentes ambientes. Veja a obra abaixo que Otávio encontrou em suas pesquisas na internet. Esse quadro foi pintado pelo artista Cláudio Monetti em 1874. Observe bem a imagem e responda as questões. Letra A Quais componentes do ambiente são possíveis ver nessa pintura? E aí? Quais são os componentes do ambiente que são possíveis ver na pintura? Observe bem e responda. Letra B Observe novamente o quadro de Cláudio Monetti e reproduza nos espaços abaixo o que se pede. E aí você vai desenhar um elemento natural e do outro lado o elemento construído, retirado do quadro acima. Terminada a página 2, vamos para a página 3. Letra C Agora explique qual é o significado das expressões a seguir. E aí você vai explicar o que é elemento natural e em seguida o elemento construído. Vocês vão explicar do jeito que vocês aprenderam. O que é elemento natural e o que é elemento construído. Segunda questão A família de Anitta não foi viajar nas férias, mas Dona Ângela pesquisou alguns destinos em agências de viagem. Ela gostou de três opções em ambientes bem diferentes. Letra A Veja as imagens a seguir e identifique o tipo de ambiente de cada destino. E aí temos o destino de número 1, o destino de número 2 e o destino de número 3. E vocês vão o que? Observar. Vão ver as imagens e a seguir vocês vão identificar o tipo de ambiente de cada destino. Letra B Agora observando cada imagem, escreva o que você sabe sobre cada tipo de ambiente. E aí vocês vão falar com as palavrinhas de vocês o que vocês sabem sobre o ambiente de número 1, número 2 e de número 3. Tá? Vocês vão observar mais uma vez a imagem e vão escrever o que vocês sabem sobre este ambiente. Combinado, então? Feito a atividade da página 3, iremos prosseguir com o nosso conteúdo nas páginas 4 e 5. Então, vamos lá. Página 4, questão 3 Veja as imagens a seguir que Dona Olívia mostrou a Otávio. Faça com ele. Escreva N para os ambientes naturais e M para os ambientes modificados. Então, vocês vão observar as imagens e junto dessas imagens tem um quadradinho ao lado. O que é que vocês vão fazer? Vão escrever N para natural e M para modificado. Então, observe bem os ambientes. E aí vamos entrar um pouquinho no conteúdo Campo e Alimentação Humana. Quarta questão. Observe as imagens a seguir. Mais uma vez, temos imagens aí para serem observadas, analisadas. Letra A, que tipo de ambiente elas retratam, urbano ou rural? E aí, essas imagens é uma imagem que retratam o ambiente urbano ou rural? Letra B, que elementos presentes nas imagens levaram você a dar a resposta acima? O que foi que levou vocês a concluir que esse ambiente é urbano ou rural? Letra C, o ambiente retratado nas imagens fornece muitos produtos às pessoas. Dê alguns exemplos. E aí você vai escrever exemplos de produtos que possivelmente foram retratados nas imagens. Quais produtos eles nos fornecem, fornecem às pessoas? Então, volta na imagem, observa bem e responde. Terminada a letra C da página 4, vamos para a questão 5 da página 5. Dona Olívia lançou um desafio ao filho. Participe você também. Assinale com o X no quadro abaixo somente os elementos de origem animal. E aí temos as imagens de algumas frutas e de alguns alimentos de origem animal. Temos uva, pera, ovos, mel, abacaxi, leite, laranja, camisa, açúcar. E aí vocês vão marcar um X somente nas imagens que são de elementos de origem animal. Ok? Sexta questão. Otávio gostou da brincadeira e quis realizar mais um desafio. Vamos ajudá-lo? Encontre o nome de oito alimentos no quadro abaixo. E aí vocês vão caçar palavrinhas. Tá? Que palavrinhas são essas? São o nome de oito alimentos. Tá? Com relação aos alimentos encontrados acima, complete o quadro. E essa é a escrever o nome dos alimentos que você encontrou. De origem animal e logo em seguida o de origem vegetal. Ok? Terminado a questão 6 da página 5, vamos para a página 6, questão 7. Ambientes com condições extremas. Você já deve ter percebido que os ambientes são diferentes por vários motivos. Como o lugar onde estão localizados, por exemplo. Veja algum desses ambientes e depois faça o que se pede. Letra A. Nomeie cada um dos ambientes. Vocês vão querer nomear, dar nome aos ambientes. E letra B. Você vai ligar cada um dele às características correspondentes. Ok? Então, letra A dá nome aos ambientes. E na letra B vamos ligar esses ambientes às características correspondentes. Temos aí os ambientes e ao lado as características, como por exemplo, pouca chuva, localiza-se nas extremidades do planeta, grande variação de temperatura do dia para a noite, poucas espécies de animais e vegetais, poucos raios solares. Faz o que pede na questão, nomeia e depois liga para cada um para as suas características correspondentes. Terminado a sétima questão, vamos para a oitava questão. No ex ambiente das imagens da atividade 7, poucos animais e vegetais se adaptam a eles. Veja algumas espécies e numere-as de acordo com o local onde podem viver. Se necessário, façam uma pesquisa em livros ou internet. Dica de nossa amiga Anitta. Então, vamos lá. Vocês vão colocar um para deserto e dois para o polo. Tá? Então, temos aí o camelo, temos o urso, temos o cacto e temos o pinguim. Vocês vão colocar um para aqueles que são do deserto, se adaptam bem no deserto e dois para aqueles que se adaptam bem no polo. Tá? Terminada a tarefinha, não esquece de estar postando para a tia estar acompanhando e avaliando vocês. Desde já agradeço a participação de todos. Espero que vocês façam a atividade com muito capricho, com muito amor e com muita atenção. Eu acredito em vocês e sei o quanto vocês são capazes. Beijo no coraçãozinho e até a próxima aula. Fiquem com Deus.